Eu estou aqui com o Leonardo Vianna, presidente da CCR. Dentro da nossa pesquisa de transformação no Brasil nos últimos 30 anos, a CCR foi uma das empresas que mais gerou valor. E o que nós observamos é que essas empresas tiveram profundas transformações na sua escala, no seu escopo, no foco geográfico, no seu modelo de negócios e a CCR foi uma dessas empresas. Léo, vou te perguntar um pouco, você que está na CCR desde antes da criação da CCR, qual foi o segredo do sucesso da CCR? Primeiro, obrigado pelo convite. Na verdade, a história da CCR é sem dúvida nenhuma história de sucesso. Essa história começou até antes da criação da própria CCR. Alguns acionistas que tinham ativos comuns, eram sócios nesses ativos, resolveram tomar uma decisão de criar uma holding que administrasse esse conjunto de ativos e que constituísse uma plataforma para um crescimento a partir da criação dessa hold. Então, eu acho que o grande mérito da CCR é sem dúvida nenhuma ter elaborado um planejamento estratégico de longo prazo e ter seguido à risca esse planejamento. E esse planejamento de longo prazo, mas tem 20 anos que, obviamente, o planejamento foi refeito e muitas coisas aconteceram no mercado. Poderia contar, talvez, alguns momentos chave dentro desse período aí? É, dentro do planejamento, né, tinha alguns eventos que eram considerados os eventos chaves, né, por exemplo, né, abertura de capital da empresa, né, que aconteceu em 2002, né. Uma outra decisão também importante que estava prevista nesse planejamento era a busca de um sócio estratégico, né, que foi o caso quando entrou a Brisa, né, que é uma operadora portuguesa de rodovias na nossa empresa. Então, esses eventos, né, todos eles eram programados, previstos e foram cumpridos a risco. É claro que, a partir daí, né, a empresa continuou renovando esse planejamento, atualizando, ajustando para as novas condições do mercado, as novas condições do país. Então, é um processo contínuo, né, um processo de planejamento contínuo, sempre tentando enxergar a médio e a longo prazo. Vocês cresceram muito nos últimos 20 anos, né, acho que a receita cresceu quase 20 vezes. E o que a nossa pesquisa mostra é que as empresas que geraram valor foram aquelas que conseguiram crescer, mas, ao mesmo tempo, manter os custos sob controle. Ou seja, não existe trade-off entre crescimento e controle de custos. Como é que vocês conseguiram fazer as duas coisas? Bom, também, né, dentro do nosso planejamento aí, né, existia uma previsão de preparar a empresa para o crescimento. E a preparação da empresa para isso foi criar o Centro de Serviços Compartilhados, que prestavam serviços para todas as empresas. Isso foi quando? Foi em 2000 e... Foi em 2002, né? Ou seja, foi bem visionário isso. Foi, foi, exatamente. A empresa já tinha tomado essa decisão, que ela precisava se preparar para o crescimento. E, para ela crescer, ela tinha que ser mais competitiva e tinha que ter uma estrutura que fosse ágil. Então, a criação do Centro de Serviços Compartilhados, e foram criados três Centros de Serviços Compartilhados, né, o primeiro dele foi denominado a Actua, que é quem presta todos os serviços administrativos, financeiros, né, para todas as empresas do grupo. Uma segunda, que foi a Engelog, que é responsável pela administração, pela gestão dos investimentos, principalmente em obras. E a terceira, que foi a Engelog Tech, que cuida também dos investimentos em sistemas e tecnologia para todas as empresas do grupo. Você, ao ganhar um novo negócio, você pluga esse novo negócio nesse sistema, que já está preparado para isso. E trouxe um ganho de sinergia muito grande com uma redução bastante significativa de custo. E vocês também tiveram operando no mercado, nos últimos 20 anos, de bastante incerteza, né? Ou seja, todos nós que vivemos o Brasil nos últimos 20 anos vivemos crises, recessões. Como é que vocês incorporavam isso, né? Ou seja, no planejamento e como é que vocês navegavam essa volatilidade, digamos assim? Na verdade, ô Nicola, um outro grande mérito da CCR é a sua disciplina de capital. Nós somos considerados no mercado, né, uma empresa mais conservadora, mais fruto dessa decisão, né, de não fazer nenhuma bobagem, sabe? Então, ao longo desses 20 anos já, né, de empresa de CCR, a gente cresceu de 5 ativos para 25 ativos. Todas essas decisões passaram por uma avaliação bastante criteriosa, né? Junto aos nossos acionistas, né? Eles participam ativamente nessas decisões e dentro dessa disciplina que sempre foi o nosso maior alvo lá na CCR. Você falou duas coisas aí que eu gostaria de cobrir. Uma é a questão da governança, né? Parece que a governança da CCR é uma governança muito robusta, sólida, essa participação do conselho. Conta como é que é isso e como é que isso foi uma vantagem competitiva para a companhia? É, essa foi também um grande desafio, né, para a empresa, porque, na verdade, né, os nossos sócios fundadores, todos eles eram oriundos de construção pesada e algumas das empresas que também, né, se aventuraram nesse tipo de negócio acabaram indo para um lado muito de viabilização de obra para os seus acionistas. A CCR não, foi o contrário, ela foi no caminho inverso, né? Inclusive, muitas obras foram feitas por outras empresas. Nós temos muito pouco exemplo de obras feitas pelos nossos controladores, né? A grande maioria, sem dúvida nenhuma, foi feita com terceiros, né? Onde a CCR, através da Engelog, né, buscava no mercado quais eram as melhores propostas para executar... Os custos mais baixos, a proposta mais agressiva, né? O custo mais baixo, maior qualidade. E as construtoras sócias, né, não conseguiam competir com esse mercado. E essa postura do acionista, a gente tem que reconhecer que foi, talvez, a grande motivação da CCR ter sido tão diferenciada em relação aos outros. E nunca houve uma pressão dos acionistas. Se você pensar bem, seria natural que eles dirigissem alguns dos negócios para as construtoras deles. Mas isso não aconteceu e, com certeza, o mercado reconhece isso e valoriza bastante a CCR por conta disso. Léo, você falou um pouco da governança. Parece que vocês sempre tiveram uma preocupação muito grande com relação à governança corporativa, não? Sem dúvida, né? A CCR é uma empresa considerada aí no mercado como uma empresa diferenciada em relação à sua governança, né? Só para lembrar, nós fomos a primeira empresa a entrar no novo mercado, né, em 2002, quando foi feita... Primeira empresa do Brasil. Primeira empresa do Brasil. Estava recém-inaugurado, né, o novo mercado. A CCR, em 2002, fez o seu IPO, né, abriu o seu capital e, nesse momento, aderiu já ao novo mercado. Agora, recentemente, houve uma mudança nas regras do novo mercado. Foi definido que deveria ter um prazo para as empresas se ajustarem a essas novas regras e a CCR decidiu entrar de imediato. Então, nós já implantamos todas essas modificações, todas essas novidades. Então, isso mostra, né, que a gente sempre teve uma preocupação muito grande em estar aderindo às melhores práticas aí de governança, né, disponíveis. E isso permitiu, como você falou, 20 aquisições ou 20 novos negócios em 20 anos, né? É um ritmo impressionante. Na verdade, em 15 anos. Em 15 anos. E vocês sempre foram uma empresa que tiveram as pessoas vindo de dentro mesmo, né? Como é que vocês fazem esse processo de gestão de pessoas, de desenvolvimento de talentos para gerir esses negócios? É essa outra grande preocupação que a empresa sempre teve, né, de privilegiar os seus recursos internos, né? A gente, sempre que é possível, com raríssimas exceções, a gente sempre busca, né, o crescimento e substituições, né, com recursos próprios da empresa. Agora mesmo, recente, né, nós tivemos que fazer alguns ajustes já na própria estrutura. Substituímos cinco presidentes de concessões, oito diretores e todas as substituições foram feitas com recurso interno. Exatamente porque você tem as pessoas já sendo treinadas e capacitadas para assumir essas posições. Como é que a empresa faz esse processo de treinamento, capacitação, desenvolvimento? A gente faz um processo estruturado. Nós contratamos consultorias aí especializadas nesse tipo de situação para ajudar a gente a preparar esses profissionais. Agora, bastante recente, coisa de seis, oito meses atrás, nós fizemos um acesso a todos os profissionais, os executivos da empresa. Foram 140 avaliações que foram feitas. Em cima dessas avaliações é que nós definimos, né, as pessoas que estavam mais apropriadas para assumir essas novas funções. Com relação aos novos negócios, a CCR saiu de ser uma operadora de concessões rodoviárias somente para entrar em mobilidade urbana, metrô e aeroportos. Como é que foi essa mudança? Na verdade, né, Nicola, o mercado de rodovias, né, ele ficou muito tempo parado, né, durante alguns anos aí, em função da falta de novos projetos, né, o governo federal estagnado, sem definir novos projetos, os governos estaduais também com problemas. Então, né, a alternativa foi partir para outros tipos de modais. Metrô é um negócio que nós fizemos o primeiro movimento em 2004, com a Via 4 aqui de São Paulo, a primeira PPP do Brasil. E de lá para cá, né, nós já ampliamos nossos projetos de mobilidade para cinco ativos já. No início do ano teve uma licitação onde nós fomos os vencedores da linha 5 e a linha 17 juntos. O metrô da Bahia, que acabou de ser implementado agora, finalizamos lá a implantação, foi um projeto quase Greenfield e ganhamos também o VLT lá no Rio, né, que é um projeto que a gente tem em sociedade com outras três empresas. E operamos também as barcas, né, no Rio e no Iterói. Então, são cinco projetos aí que compõem hoje o nosso portfólio de mobilidade. E se a gente olhar para frente, Léo, ou seja, a CCR é uma empresa bastante capitalizada, que tem ambições de continuar crescendo e gerando valor para os acionistas. Como é que você pensa com relação ao futuro? É, o futuro, a gente continua, né, acreditando que o Brasil vai superar toda essa crise que a gente está passando hoje, né. A curto prazo, a gente não vê tantas oportunidades assim, né, no mercado primário, que são as licitações. No caso de mercado secundário, que está bastante movimentado, né, nas aquisições de empresas que já estão operando. E a longo prazo, né, a empresa está muito preparada, a curto prazo e médio prazo também, a empresa está muito preparada. Por quê? Nós hoje temos um caixa exatamente aguardando as melhores oportunidades dentro da nossa política de disciplina de capital, né. A empresa não vai, só porque tem dinheiro, né, fazer nenhum movimento agressivo fora da nossa estratégia e fora dessa política, né. E como é que vocês fazem para evitar essa tentação de fazer negócio só por fazer negócio? Primeiro é que tem uma consciência muito forte dentro já do grupo de executivos da empresa, que a gente não leva para os nossos acionistas nenhum projeto que tenha um risco muito alto, que não faça sentido, que não esteja devidamente qualificado dentro dessas premissas, né, que foram estipuladas pelos acionistas. E, além disso, você tem uma decisão final que é tomada junto com os acionistas. Então, é um negócio que funciona bem, né, a gente tem conseguido bastante sucesso. É claro que um ou outro projeto acabou dando errado, né, por outros motivos até, fora da alçada aí da administração da companhia. Mas, pô, de uma maneira geral, né, sempre, sempre surtiu o efeito desejado. Internacional. Ah, isso... Como é que a CCR vê as oportunidades fora do Brasil? Pois é, nós tivemos aí uma fase de tentar buscar negócio fora do Brasil já, né. Nós montamos um escritório lá no México, onde a gente achava que era um mercado que tinha um potencial grande, que acabou não dando certo, a gente resolveu, com a reação aqui do Brasil, fechar o escritório lá e concentrar no Brasil. Mas nós fizemos um movimento, né, importante para fora do Brasil, que foi a aquisição dos aeroportos. A CCR hoje administra quatro aeroportos, né. Um aqui no Brasil, que é o Confins, né, que foi fruto aí da licitação aqui do governo federal. E a gente opera também em Quito, no Equador, que é um aeroporto de seis milhões de passageiros, um aeroporto médio, novo, moderno. O aeroporto de Costa Rica, né, que é um projeto importante também. E operamos o aeroporto de Curaçal. Agora, a gente comprou também uma empresa nos Estados Unidos, né, que é uma empresa que não é concessionária, ela presta serviço nos principais aeroportos dos Estados Unidos, hoje são oito aeroportos, onde ela faz movimentação de carga, handling de bagagem, atendimento aos usuários. Então, é uma empresa que não é uma concessão. Mas por que a gente decidiu entrar no mercado americano através dessa empresa? Porque ela tem contatos com todas as autoridades aeroportuárias e também tem uma relação muito forte com as companhias aéreas, porque é o cliente dessa empresa, o cliente principal são as companhias. No mercado de mobilidade urbana. A gente também está acompanhando alguns projetos na América do Sul, ainda não tem uma licitação na praça, né, mas provavelmente vai acontecer no ano que vem e nós vamos participar. Léo, você contando essa história, obviamente, teve um vetor de novos modais, teve um vetor de nova geografia, isso naturalmente traz uma complexidade. Como é que vocês fazem para gerir essa complexidade? A questão do planejamento e da cultura da empresa também influencia muito nessa maneira de tocar esse negócio. Cultura, por exemplo, é um negócio que a gente preserva e tenta manter de uma maneira bem clara para todos os nossos colaboradores. Então é feito muito trabalho para divulgar essa cultura, para divulgar quais são os valores que a empresa preza. Quando a gente fala em inovação, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é tecnologia. Mas a inovação principal para nós não é na questão da tecnologia. A inovação nos processos para a gente é muito importante. Como é que a gente está sempre mudando, está sempre inovando, está sempre modernizando os nossos processos. Seja para a questão de redução de custos, seja para ser mais competitivo, seja para identificar novas oportunidades, fora um pouco da nossa caixa. Em termos de tecnologia até, eu acho que a CCA é hoje uma empresa bastante diferenciada. A gente foi até o ano passado com o único operador, há mais de 10 anos, o único operador de um sistema de metrô driverless, sem o operador, totalmente automatizado. Inovação em processos, em regras, em procedimentos, é a coisa que a gente anda fazendo com bastante intensidade e que vai dando toda essa dinâmica da empresa estar sempre se inovando. Acho que esse é um ponto importante. Ou seja, engenheiros também são criativos e inovam. O engenheiro, quando ele é despertado para isso, ele reage. Muito bom. Léo, se a gente olhar para trás, você falou que, obviamente, não foram todos os projetos que foram bem-sucedidos. E se olhar em algumas coisas que, obviamente, são normais de não darem certo, que lição você aprendeu com relação a... olhando para trás para esses projetos? Na verdade, Nicolás, eu acho que pela história de sucesso da CCR, tem muito pouca coisa que a gente pode se arrepender. Sem dúvida. Mas é claro que sempre tem um ou outro caso, que a gente deixou de fazer, por exemplo, que hoje, depois que já passou, se eu tivesse feito aquilo, era um negócio importante. É claro que alguns dos projetos, por exemplo, que foram conquistados, não têm os resultados que a gente esperava, mas frutos de influências de coisas que não são administrados, não são administráveis pela própria companhia. É o caso da MS Vias, na concessão lá do Mato Grosso do Sul. Mas, assim, graças a Deus, acho que a história da CCR mostra que sempre as decisões foram as mais acertadas. Léo, e se você olhar para você mesmo, como executivo, que conselho você daria para o Leonardo de 20 anos atrás? Bom, era continuar fazendo o que foi feito nesses 20 anos. Eu, particularmente, comecei no grupo há 23 anos atrás. Eu era gerente de obras lá na Dutra, na concessionária da Dutra. Em seguida, eu passei a ser o diretor de obras da Dutra. Em 2002, eu vim iniciar o processo de crescimento da CCR. Então, de 2002 para cá, eu participei de todas as conquistas de novos contratos da CCR. Todas essas movimentações que eu tive a oportunidade de passar por elas lá no grupo foi fruto também do reconhecimento desse trabalho. Léo, nosso estudo mostra também que as empresas que tiveram sucesso tipicamente usaram a alavanca de fusões e aquisições. E a CCR é um exemplo disso. Várias aquisições no mercado secundário. Como é que vocês pensam a respeito disso? Na verdade, Nicole, nós temos três grandes canais de crescimento. O primeiro deles é o mercado primário, que são as licitações que a gente teve sucesso em várias. O outro canal também que é importante, a gente às vezes fala pouco dele, é o crescimento dentro do próprio negócio. São os aditivos que você faz aos contratos que você já tem dentro do seu portfólio. E que permite você fazer um reequilíbrio, seja de extensão de prazo, seja de valor de tarifa, seja de remuneração pelo próprio poder concedente. Então, esse também é um canal de crescimento importante. E tem, sem dúvida nenhuma, o terceiro grande canal aí, que é exatamente as aquisições no nosso mercado. E a CCR soube usar disso aí de uma maneira bem importante. A gente está vendo aí uma grande quantidade de projetos nesse mercado secundário sendo vendidos, porém, nem todos têm a qualidade que a gente gostaria. Então, às vezes existe muita oportunidade, mas que não estão devidamente adequados à nossa política de investimento. E, como você falou, a partir do momento que você tem uma máquina eficiente, através do centro de serviços compartilhados, através de uma eficiência operacional, você consegue comprar um ativo e viabilizar a aquisição através dessa maior eficiência. Sem dúvida. Isso facilita bastante aí, essa questão de usar essas sinergias entre os nossos projetos e as empresas de serviços compartilhados. Isso é um grande diferencial. Muito bom, Léo. Queria te agradecer aqui a presença e desejar muito sucesso para que daqui a 30 anos, quando a gente fizer a próxima pesquisa, ou talvez antes, a CCR esteja na lista novamente das empresas que mais geraram valor no Brasil. Muito obrigado aí pelo convite e espero que esteja nessa próxima oportunidade. E que nós dois ainda estejamos aqui. Obrigado. Obrigado, Léo. Um abraço.